Olá meninas, olá meninas, mais um vídeozinho do Lehmanns TBI, nóis. Vamos cruzar a cidade com o Lehmanns TBI em cortes rápidos, flashes rápidos? Vamos! Pinheirinho Santa Felicidade, com o Lehmanns TBI, moto reserva, estilo trilheiro ainda. Ingratado a qualquer aditivo no tanque, aditivo da limpeza da câmera, todo o sistema de admissão velho, pouquinho a cor que coloquei. Já senti um pelinho a mais na moto. Ah, quando eu acho que vou ver uma moto grande na minha frente, não acho velho. Porque eu só ando dia de semana, o resto só ando final de semana. Poderia ir pelo contorno, mas, ah velho, eu tô vindo a andar por aqui. A chance de pegar alguma coisinha mais interessante, eu fui aqui velho, não pelo contorno. Ver algo diferente. Ó, Coruja, você me encontra nessas horas, Coruja. Caralho. Eu pego os motoboy caixinha, ó. Olha o cara lá, todo lambarinhozinho igual o Coruja fala. Já tô passando lá, passando por outra caixinha. Motoboy estilo vida-louca, os dois com uma capacetezinha igual. Pega os lambarinhozinho desses, dá essa pego na street no corredor. Olha, dois carrinhos furou. Falando, ó, lambarinhozinho, olha o radar, olha o radar. Eita porra, vida-louca. Vocês veem que você me pega o sinal fechado aqui. Ó, ó, ó. Lambarinho e furador de sinal ainda. Eita porra. Vai fazer arte. Quer apostar quanto? Viu a porra da câmera piscando, vai fazer arte. Olha as novinhas. Olha as novinhas. Os motoboy lambarinho é foda, velho. Tô suave da Nations Motobation. Peguei pelo pior lado. Prefiro não abusar, não. Táxi, você montou isso de ônibus? Ô, racinha. Pra fechar motoboy. O único dia que eu ando no final de semana é domingo de manhã, velho. Curti a pressinha no Atlético lá. A única coisa que eu faço no final de semana, quando não tá chovendo ainda. Quando tá chovendo, fi, nem levanto o pelo da mota. Olha, mas tava um barizinho o furador de sinal, hein. Puta que pariu. Fura o sinalzinho, fura agora, vai. Foi o BMW antivano das antigas, pra caralho. Tá calor, tá calor. Mas não ando só de camiseta nem a pau. Ó, 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 ó. Véio, por isso que eu ando de boa. Véio, por isso que eu ando de boa. Vejo tudo na minha frente. Caralho. Esse motoboy vem na antigas ali, olha. Quest, pap, pum. Quest, pap, pum, pum, pum. Ia ser assim o bagulho. Ó o treino dos caras, véio. Sinceridade, véio. Tô cozinhando essa porra aqui. Mas que eu não ando sem jaqueta, eu não ando. Melhor cozinhar do que ralar. A gente nunca sabe o que é na nossa frente. Ah, acharam que ia ter cortezinha, né? Esse aqui é outro canal. Cortezinho, deixa pra os outros. Vim. Lancheirinha de segurança. Tomo nesta bombe essa, moleque cara. É um baú, ó, tem um baú. É um baú da felicidade. Lancherinha, não. É o baú da felicidade. Tô zoando, né? É por causa da placa do cara, caralho. Eu tenho uma landoca. Eu tenho uma landoca. Eita, só os marelinhos em cima da moto Eita porra Olha o tamanho da mariana Uou, uou Só os marelinhos em cima da moto Eita porra Mariana Uou Zé Ruela do caralho Olha mais de manhã aí mano, você quase bateu no teu mulher aí Isso aqui ó Tô falando velho, melhor ter vindo por aqui do que Do que ter vindo pelo contorno Aqui a gente vê muito mais coisas Cara, otário velho Não respeita a própria mulher É, vai pensando que é fácil Os dois loucos velho Como é, quase fazendo cagada velho Rapaz, já tava vendendo Nossa, 9500 no Megane não É um Escort SW 98,99 9,550 A vista, sem choro Aham E falar que dá 8000 Tudo bem Tio Lima louco da porra Ih, eu falo Eu lhe dou no carro Hoje é festival das magrelas em cima das motos velho Ih, estrela tuta porra Olha a frente, deixa a porta aberta pro outro lado Porta de trás aberta Destrava ela Destrava Aê, fechou Mas arrebenta a porta Já que eu não fecho Ih, véi Estão para o distante meu freio Ai, Jesus É, mano Até o próximo vídeo e fui Transcrição e Legendas por Querida Criança